Mais de 1.200 alunos se formaram hoje pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego em Vitória, capital do Espírito Santo. Em todo o país, mais de 7 milhões e 400 mil pessoas já fizeram ou estão fazendo um curso do Pronatec. A meta até o final deste ano é matricular 8 milhões de alunos. A segunda etapa do Pronatec deve oferecer mais de 12 milhões de vagas em todo o país. Gloriene tem 18 anos e conclui agora o curso de Técnico em Mecânica no Senai de Vitória, no Espírito Santo. Eu escolhi o curso técnico porque além de ele abrir várias vagas, de dar oportunidade de nós, adolescentes, jovens, ingressar no mercado de trabalho, é uma oportunidade única. O curso faz parte do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e teve duração de dois anos. Agora, a estudante se prepara para assumir um estágio, que teve 3 mil concorrentes em uma grande empresa da área de mineração. Eu creio que a oportunidade de crescimento é muito grande, mas não só para crescer, para colocar o que eu aprendi em prática. Isso é o mais importante para mim. Adão Júnior também se preparou para ser técnico em mecânica pelo Pronatec. O mecânico industrial é um curso, é uma área muito vasta, que vai desde a união de materiais e fabricação desses materiais até a manutenção. O estágio pode possibilitar ser contratado. O foco é crescer na empresa, fazer engenharia, curso superior. Até o fim do ano, vão ser 8 milhões de alunos matriculados. E a partir de 2015, com a segunda etapa do Pronatec, vão ser mais 12 milhões de vagas em quase 900 cursos técnicos e de qualificação profissional. Assim como Gloriene e Adão, 1.200 alunos se formaram pelo Pronatec nesta quarta-feira. A presidenta Dilma participou em vitória no Espírito Santo da cerimônia de formatura. Nenhum país do mundo chegou a se transformar numa nação desenvolvida sem dar importância estratégica para o que vocês obtiveram hoje. Que é o primeiro passo, eu tenho certeza. Uma formação profissional de qualidade. O governo federal colocou 14 bilhões para garantir que esses cursos sejam gratuitos. O Pronatec continua beneficiando estudantes como Ana Beatriz, que está na metade do curso de técnico em segurança do trabalho. Eu não teria condição de fazer um curso desse particular e o Pronatec está me proporcionando isso.